Capítulo 10 de número 25 Capítulo 10 do Evangelho segundo o Senhor em São Lucas E a partir do versículo 25 Amém? Vamos ler E esse que se levantou o certo doutor da lei Tentando e dizendo Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse Que está escrito na lei? E como leis? Respondendo ele disse Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma E de todas as tuas forças e de todo teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo E disse-lhe Respondeste bem Faze isso e viverás Ele porém querendo justificar-se a si mesmo Disse a Jesus Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse Descia um homem de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos dos salteadores Os quais o despojaram E espancando-o se retiraram Deixando-o meio morto E ocasionalmente Descia pelo mesmo caminho Certo sacerdote E vendo Passou de larga E de igual modo Também um levita Chegando àquele lugar E vendo Passou de larga Mas um sabalitano Que ia de viagem Chegou ao pé dele E vendo Moveu-se de íntima compaixão E aproximando-se Atou-lhe as feridas Aplicando-lhes azeite e vinho E fundo sobre a sua cabalgadura Levou-o para uma estalagem E cuidou dele E partindo ao outro dia Tirou dois dinheiro E deu-os aos hospedeiros E disse-lhe Cuida dele E tudo que demais gastares Eu te pagarei quando voltar Qual pôs destes três Te parece que foi o próximo Daquele que caiu nas mãos dos salteadores E ele disse O que usou de misericórdia para com ele Disse-lhe pois Jesus Vai e faze Da mesma maneira Amém Que o Senhor Jesus possa Aplicar nos vossos corações Este texto olímpico Vamos orar Vou convidar aqui o nosso Pé-Bito Jair Para orar a Deus Agradecendo pela leitura Da palavra de Deus A paz e o Senhor para todos Amém Agradeço em Deus Pai amado Nós te agradecemos Nesta manhã Por tudo o que o Senhor tem feito Obrigado pela leitura Da tua palavra Aplica em cada coração Senhor E continua falando As nossas vidas Nesta manhã E durante todos os dias Obrigado por tudo Senhor Continua conosco Continua conosco com as tuas mãos estendidas Confirmando cada passo Cada samba de projeto Para a glória E para o louvor do teu nome Deus querido Em nome de Jesus Amém Amém Mas nós vamos aqui Nesta manhã Refletimos um pouco Porque quando nós Vemos para cá Nós não viemos Conhecer mais um lugar não Nós viemos Para cumprir O imperativo De Jesus E o que eu falarei Nesta manhã Para os irmãos E o que eu falarei Da lei Que ele estava tentando Ele estava querendo Pegar Jesus Em alguma Olha Em algum Defeito Né Mas a Bíblia disse Que em Jesus Não foi encontrado Nenhum Defeito E a pergunta dele Era uma coisa Muito simples Coisas que o próprio Jesus anunciava A cerca Da vida É É Mas observe Que Deus Ele conhece o coração Assim como o próprio Jesus conhecia O coração Daquele E para você ver Que o próprio Jesus Pegou ele na própria lei Perguntou Que está escrito Na lei Com Lei Ou seja Ele era um doutor Da lei Ninguém mais poderia Conhecer a lei Como aquele próprio Doutor Mas aí o próprio Jesus Não vê se você Sabe a lei Vê se você vive a lei A pergunta dele foi Que está escrito Na lei E com Lei Aí ele leu Logo Que está Da lei Uma Uma Obrigado.